Tem um tema polêmico aí, Rosinei, que é o seguinte, quando você era da base, tinha o Jassa, que até hoje está lá na base, o Jassa parece que mora lá no Corinthians, manda na base até hoje lá. Enfim, tinha um lance de ter seus direitos, teve um rolo aí com o Jassa, né? Explica melhor pra gente como é que foi esse caso com o Jassa, que é o Jacinto, o grande Jacinto. Então, o problema aí foi que, na época, acho que não só eu como... a maioria dos meninos da base, da minha geração, ele representava alguns desses atletas, né? E aí, quando eu saio do Corinthians, ele... Que ano foi que você saiu? Eu saí em 2007. Antes do rebaixamento? Antes do rebaixamento, eu saí, se eu não me engano, foi em abril. O Willian estava subindo, né? Não, o Willian já tinha subido, já tinha sido vendido. Ah, você saiu depois do Willian. Isso, saí depois. E aí, houve a questão de renovação, né? Que eles queriam que eu renovasse. Eu queria renovar também, aí eles colocaram uma proposta. Eu falei, ó... Do Múrcia? Não, não, no Corinthians mesmo. Não tinha nada do Múrcia, não. E aí, houve a proposta, eu coloquei a minha. Falei, pô, eu fui campeão brasileiro, pô. Eu mereço, né? Lógico. Eu tô ganhando muito menos que outros atletas que eu fui titular. Eu fui titular e outros ganhavam muito mais do que eu. Então, eu achava que merecia ser valorizado. Eles não acharam que era o valor que eu merecia. E aí, meu contrato já tava acabando. Eu saí livre do Corinthians. E aí, eu fui pro Múrcia. De graça? De graça, de graça. Olha o Corinthians. O Corinthians, sua diretoria sempre foi genial, né? Então, quer dizer, o passe era seu. É, o passe era meu. E aí, você mesmo, seu empresário, negociaram com o Múrcia da Espanha. O Luiz Viana me levou pro Múrcia da Espanha. E aí, ele achou que ele tinha os direitos dele nisso. Queria dinheiro ainda. Mas eu não tenho nada contra, eu sou amigo dos filhos dele. Não tenho nada contra o Jás. Mas isso já tá resolvido. Já tá resolvido. Já se resolvendo. E aí, nisso que você tá falando, cara, vai ter o seguinte dúvida. Porque você não volta mais pro Corinthians. Não volto mais. Ficou alguma mágoa? Cara, é assim... Você esperava mais do Corinthians? Assim, todos os atletas que passou pelo Corinthians, que principalmente que teve uma história ali, né? Eu, pô, desde os 13 anos, né? Eu sempre imaginei um dia voltar pro Corinthians, né? Pra você ter ideia, no Corinthians, eu não sei se é mágoa deles, da diretoria, alguma coisa. Eu nunca tive nem sequer uma camisa de 100 jogos que eu fiz. Eu fiz 160 e poucos jogos no Corinthians. Eu nunca... Ninguém da diretoria nunca me procurou e falou, pô, Rosinei, você tá fazendo 100 jogos, pô, vamos te homenagear aqui. Fazer uma placa e tal. Mas eu não tenho mágoa, não tenho nada. Porque, cara, pra mim, não é a diretoria do Corinthians que importa. O que importa pra mim é o Corinthians, irmão. Torcida. Torcida, o Corinthians é importante pra mim, diretoria, pra mim, pouco importa. Então, assim, respeito. Gosto pra caramba do Duílio, eu acho um cara sensacional. Um cara muito bacana. Andrés foi meu diretor de base, né? Crescia ali, né? A gente viajava junto. Tenho nada contra ele, nada. Acho que só esse problema só foi com o Jassa mesmo, a gente se resolveu. É uma pessoa que, assim, ele fica do lado dele ou do meu lado. A gente se cumprimenta por respeito, mas é uma pessoa que eu não falo que é meu amigo. Ou que eu gostaria de ter presente na minha vida. Vou lá no Corinthians, na base. Sempre fui bem recebido pelo pessoal lá. Mas, assim, não tenho contato com ele. Eu converso com os filhos dele, não tenho nada contra os filhos dele, né? A gente jogou junto. O filho dele jogou junto comigo na base do Corinthians. Jogamos junto. Ele é um ano mais velho que eu. Mas a gente jogou junto, desde o juvenil, o júnior, no júnior. Até o júnior a gente jogou junto. Depois eu subi pro profissional. Porque, assim, na verdade, assim, no Corinthians, a maioria que ali tem um pessoal que eles têm os pretendidos deles. São os feudos, né? Então, eu não era dessa galera. Então, eles não imaginavam que eu fosse subir pro profissional. E eu subi pro profissional... Não imaginava que você ia virar. Não imaginava que eu ia virar. Porque eu subi pro profissional, eu sempre joguei na base. Titular, tudo, eu jogava. E, cara, subia todo mundo e eu não subia. Eu falava, caramba, mas por que eu não subo aqui, cara? E aí, me emprestaram pro São Caetano. Eu fui pro São Caetano, tudo. Fiquei lá. Depois voltei. E aí, pô, precisou de alguém pra treinar lá. Eu lembro como se fosse ontem isso, cara. Eu falei, é, vou lá, né? Tipo, o pessoal mandou eu treinar. Eu fui. Aí eu tô treinando. De repente, o Rivelino tava lá, que era o diretor do profissional. É, 2003 isso. 2003. 2003. Aí o Rivelino veio e falou assim, cara, que ano que você é? E aí, ele já tinha conversado com o massagista, que é da minha geração. E o massagista falou, não, pô, ele é novinho e tal. Ele é da base. Pô, tem desde os 13, 14 anos, né? Ele tá aí da base e tal. Aí eu saí, acabou o intervalo do treino. Eu cheguei assim, o Rivelino, quantos anos você tem? Eu falei, 19. Aí ele pro massagista, você tá de sacanagem falar que ele é novo, né? Aí ele falou, cara, você joga assim e treina assim? Eu falei, sempre foi assim. Aí ele falou, você vai ficar uns 15 dias treinando com a gente aqui, pra ver se você vai se manter assim mesmo. E aí eu fiquei treinando, cara. E aí o Rivelino falou assim, você vai ficar aqui com a gente. Você não vai descer, não. Só vai descer pra jogar a Taça São Paulo. E aí fiquei lá, treinando, treinando. Com a chancela do Rivel, hein? Quem te revelou pro Corinthians, porque você não sabia. Foi o Rivel, então. Foi o Rivelino. Foi ele que me viu treinando. E aí falou, pô, fica treinando aqui, porque, pô, em 2003, tava saindo, já no finalzinho, sabe? E tava saindo uma galera e ele me viu treinando e falou, cara... Então imagina o tamanho da tua gratidão ao Rivelino, né, cara? Não tenho nem como agradecer o Rivelino. Eu falo que ele é um paizão, assim. Foi uma luz que Deus colocou. É uma luz, pô, maravilhosa, né, cara? Não foi qualquer um que me viu ali e falou, pô, fica aqui treinando que você tem potencial. Foi o Rivelino, né, cara? Eu sou muito grato a ele. Um beijão pra você, Rivelino, se estiver aí nos vendo. Pô, obrigado, né? Por ter confiado em mim, por acreditar, né? Que muitos lá dentro do Corinthians não acreditavam, da diretoria, e você acreditou. Muito obrigado. E graças a Deus eu consegui alcançar o meu objetivo e fiz uma trajetória linda no futebol. E com o aval dele, né, cara? Que, pô, que me viu treinando uma vez só.